Estive aqui a pensar, houve um menino há uns dias atrás que me perguntou como é que eu passava pelas chaminés e as prendas também. E eu expliquei-lhe facilmente que há um pózinho mágico que eu tenho que faz com que as prendas fiquem muito pequeninas e aquilo passa tudo e depois há um outro pó mágico que faz com que as prendas voltem ao tamanho normal. Mas agora há aqui uma pergunta da Mariana, diz ela assim Oh Pai Natal, como é que tu consegues entregar todos os presentes na mesma noite? Ah, bom, o grande truque, vou-vos dizer, está no planeamento, tudo muito bem planeado por onde é que vou para não falhar nenhuma chaminé, nem nenhuma casa. Está tudo bem previsto, parto e é tudo de seguida. Vai para ali fora, para ali fora, para ali fora, mas eu vou-vos dizer, é uma noite muito longa. Longa, tão longa, tão longa, tão longa, só a consigo fazer de 365 dias em 365 dias. Não mais que isso, mas consigo sempre. Estamos em forma, eu e as renas. Adeus Mariana, feliz Natal para ti e para todos os outros meninos, está claro. Amém.